O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. Essa sobremesa minha não é... Eita, vai, tá quente. Essa sobremesa minha é pra você provar e apresente meu pra vocês, viu? Que são seguidores. Um beijo pra você, Carina. Muita, muita, muita paz, saúde, sucesso. Pra nós todos. Vocês são maravilhosos. E eu espero que vocês me tragam sorte, que são os primeiros seguidores que vão experimentar a minha sobremesa. Viu? Delícia! O que foi que houve aqui? Só os cachorros, meu filho. Gente! Tá todo mundo dando a minha sobremesa. Só os cachorros. Ó, ó. De 0 a 10, qual é a minha nota? Gente! E eu quebrei uma taça aqui. A menina pediu a minha sobremesa. E a do Lucas, eu tudo errado. É! 11. Eita, glória! Meu Deus! Eita, glória! Começamos com o pé direito. Esse é o meu presente pra vocês, viu? Obrigada! Lindo! Eu espero que vocês me experimentem só no prato mesmo. Tá repreendido? Outra coisa não, tá repreendido. Como é? Senão o Carmeiros vai na porta. Eu amei! Gente, então é isso. Meu prato, Paris 6. Espero que vocês venham. E vocês me peçam, me degustem e me amem. Gente, são seguidores que eu conheci. E dei uma sobremesa de presente. E a dieta, fica bom! Sobrou só a panela pra me torrar um ovo, né? Isaac, sobrou mais nada, meu amigo aí, ó. Isaac, faz favor, aqui, rapidinho. Eu quero muito te agradecer, meu irmão. Você sabe que... Você falou que o pessoal... É de vocês, o Paris 6 é isso aí. Essa é uma bagunça toda, esse chama Paris 6. Você falou que o pessoal comeu seus juízes, que era no prato meu. Então chegou a hora, não foi? Bom, chegou a hora mesmo e é merecido. Parabéns, Lucas. Ô, meu irmão, você merece. Tamo junto, merecemos. Gente, deixa aqui o Instagram do Isaac. Por quê? Porque eu vou deixar o Instagram do Isaac pra vocês seguirem ele. E vocês mandarem muito amor. Dizer assim, obrigado por ter feito o prato do Luquinhas. Obrigado, obrigado. Pra ninguém entender nada. Que ele disse, Lucas, como você é querido, eu tô besta. Então vou deixar aqui o Instagram dele. Vocês vão lá, seguem ele e comentam. Obrigado, no direct mesmo. Obrigado por me dar o prato do Luquinhas. Obrigado, obrigado. Viu? Ele não vai nem acreditar. Vai ficar besta. Que que é isso, minha filha? O que é isso? Ele é casado. Como é? Ele quer fazer... Eita, Gló! Eita, Gló! Eita, Gló! Eita, Gló!